Música Alô meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos ao quadro de unboxing, onde a gente abre as caixas e as encomendas que chegaram pra gente. Hoje nós temos aqui mais uma camisa, que chegou pra nossa coleção. Provavelmente a camisa, porque a gente abre coisas que nem sempre são camisas. Nós já abrimos chaveiro, caneca e outras coisas, mas isso aqui é uma camisa. E também se você tiver na sua casa uma camisa do Juventus, que você queira negociar, que você queira passar pra frente, você pode falar com a gente também, porque é do nosso interesse guardar e conservar e cuidar muito bem das camisas do Juventus. E nós vamos cuidar também do nosso acervo. Uma camisa aqui, grenada essa vez, olha só, muito bem conservada, hein? Eu tô falando sem ter aberto ainda, mas pela cor aqui, pela impressão que eu tenho, tá muito bem conservada. E tá mesmo. A camisa aqui do Juventus, dos anos de 2006, 2007. Essa aqui, sem patrocínio assim, 2007, né? Camisa utilizada na Copa Paulista de 2007, que o Juventus foi campeão. E aqui nas costas, número 16, camisa de jogo. Número dourado, né? Com todos os detalhes aqui bem preservados ainda. Não houve muito desgaste desse número, não. Camisa de jogo, claro, porque com esse número alto assim, só pode ser de jogo. Para as lojas dificilmente vai. E o tecido também tá muito legal, né? O tecido tá muito bom. Sem bolinha, sem fio puxado, sem nada. O distintivo aqui também tá perfeito. Os bordados estão ótimos. Legal. Uma camisa bacana, então, de jogo do Juventus. Da finta, daquela época de 2006, 2007. E uma camisa que, com certeza, tem um valor muito grande, por ser uma camisa do último título do Juventus da Copa Paulista. Então é isso aí, gente. Obrigado por terem acompanhado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais também. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, sigam a gente e acompanhem, porque sempre tem mais coisas do Juventus aqui, tanto no Unbox, quanto nos vídeos da semana, que nós sempre trazemos coisas legais pra vocês, curiosidades e coisas históricas bacanas do Juventus. Até mais.